A Praça da República, no centro de São Paulo, ganhou uma máquina de livros para incentivar a leitura. O repórter Marcelo Zanini está em frente ao aparelho. Bom dia, Marcelo. Como funciona a máquina e por que ela foi instalada na praça? Bom dia, Lucas. Bom dia a todos. A incrível máquina de livros é esta van colorida que está aqui na Praça da República. O processo é bem simples. Basta pegar um livro em bom estado, colocar aqui na máquina, apertar o botão e aguardar que a própria máquina já faz essa troca. O sistema funciona aqui e sai o livro. O sistema funciona por senhas. E para falar mais sobre a incrível máquina de livros, aqui ao meu lado está o Mansur Bassitt, que é o diretor executivo da Câmara Brasileira do Livro. Bom dia. Qual que é a proposta da máquina? Bom dia. A proposta da máquina é lembrar que a 22ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo está chegando daqui a duas semanas, do 9 a 19 de agosto, no Iambi. Por que aqui na Praça da República? Porque a Praça da República, onde estava a Escola Caetano de Campos, tradicional, centro de formação de normalistas, efervescência cultural e estudantil, em 51, a Câmara fez a primeira feira popular do livro. Então, para a Câmara Brasileira, é muito simbólico que essa van esteja aqui fazendo essa troca de livro. Mansur, e se a pessoa não gostar do livro, o que ela tem que fazer? Se a pessoa não gostar do livro, ela pega de novo uma outra senha, volta para a fila e retira um outro livro. E ela pode fazer isso sucessivamente até ela ficar satisfeita. Como é que funciona esse sistema de senhas? O sistema de senhas pode ser retirado das 9 às 3 da tarde, a pessoa pega a senha, vai para a fila, e se ela, por exemplo, tiver 10, 15 livros, ela tem que voltar 10, 15 vezes para a fila poder andar e todo mundo ser atendido e trocar o seu livro. Qual que é o horário de funcionamento? O horário de funcionamento é das 9 às 16 até o próximo domingo, dia 29. Ok, então obrigado, parabéns pela iniciativa. Lucas? Obrigado, Marcelo.